Bem-vindos, queridos ouvintes, ao canal Livros em Som. Hoje, eu, Hiraciana, trago para vocês a narração do conto. Contos do Front Da autora, Elize Cova Série, O Despertar do Ar Volume, 2.5 Conto, Bônus O conteúdo deste bônus tem o objetivo de funcionar como uma oportunidade de se ter mais percepções sobre os personagens e o mundo do despertar do ar. Os pontos de vista apresentados aqui estão em ordem cronológica com a história. A trama deste conto começa pouco antes do final de fogo caindo e continua após o início de fim da Terra. Então vamos descobrir e se aprofundar um pouquinho mais, nesta trama cheia de reviravoltas e emoções. Desejo a todos uma ótima audição. Pontos de Vista Alternativos Frites Todas as manhãs, Frites acordava e dizia a si mesmo que não choraria. Todas as manhãs, Frites mentia para si mesmo. Larel estava morta e Vala se foi. Bem, Vala não se foi. Ele sabia que sua amiga estava em algum lugar por perto. Ela ainda era propriedade da coroa, e não havia chance do imperador deixá-la fora de sua vista. E, se não o imperador, Frites sabia que o príncipe herdeiro certamente não o faria. No entanto, parecia que Aldrich já tinha deixado. O que apenas confundia e perturbava Frites ainda mais. Ele caminhou até a tenda do líder da Legião Negra logo após a marcha, com determinação. Frites finalmente conseguiu chamar a atenção da mulher que cavalgava sob o capuz preto ao lado do príncipe herdeiro e certamente não era Vala. Frites esfregou o nariz com o dorso de sua mão, respirando fundo. Príncipe Aldrich, ele anunciou, na entrada. Os olhos do homem em questão dispararam para cima, não mais encarando a mesinha na qual estava sentado, surpreso por um momento. Olhos que Frites havia sido criado para temer e respeitar se estreitaram na direção dele. Gostaria de pedir um momento da sua atenção. Você? A boca do príncipe se apertou em uma linha fina. Sim. Frites estava apavorado. Mas ele não seria ignorado, não quando se tratava de sua Val. Ele corajosamente entrou, mesmo sem ser convidado. Eu tenho perguntas. Aldrich recostou e se endireitou. De alguma forma, mesmo sentado, o homem conseguia exalar a autoridade como se tivesse o dobro da altura de Frites. Você acha que pode me fazer exigências? Não, Frites vacilou. Não. Sim. Sim, eu posso. Eu estou fazendo. Eu vou fazer. Quero saber onde está Val. Eu não te devo nada. Frites estava realmente surpreso por ainda não ter explodido em chamas, levando-se em consideração o modo como o príncipe estava olhando. Eu posso te ajudar. Ele tentou uma abordagem diferente, que rapidamente falhou. Você? Aldrich zombou, dizendo a Frites exatamente o lugar que ele ocupava aos olhos do príncipe. Então, então me diga onde está Val ou direi a todo mundo que a garota ao seu lado não é ela. O príncipe considerou isso por um longo momento, antes de falar lentamente, digamos que eu não te conte. Você sai daqui e diz aos homens que a suspeita deles de que a garota ao meu lado é a andarilha do vento é falsa. Hein? Vamos supor que eles acreditem em você. O príncipe finalmente se levantou, como se estivesse desenrolando a si próprio e ele fosse uma lona feita de trevas e sombras. Aldrich cruzou as mãos na parte inferior das costas, olhando para Frites. O que isso faria, além de colocar em perigo a mulher de quem você afirma gostar tanto? Frites abriu e fechou a boca. A ousadia que o possuía antes desapareceu diante do Senhor do Fogo, e ele lutou para reunir novamente a força que havia consumido seu espírito suficiente para fazê-lo entrar na tenda, em primeiro lugar. Fritnangli. O príncipe cruzou a distância entre os dois, olhando-o de cima. Por mais que Frites amasse vala, ele teve dificuldades em enxergar o que a mulher via no homem arrogante e implacável. Me ameaçar é idiotice. Sua voz caiu para um sussuro sinistro. Ameaçar, não, sequer sugerir fazer algo que a machucaria, na minha presença, é suicídio. Frites engoliu seu desconforto e mudou sua maneira de pensar. O príncipe herdeiro não mais parecia elevar-se ameaçadoramente sobre ele ou estar distante. De repente, ele era um homem, um homem não muito diferente do próprio Frites. Eles não estavam mais em lados opostos dessa luta como oponentes, e eles estavam no mesmo time. A tensão nos ombros dele, que Frites viu como agitação, também poderia ser interpretada como medo. Paixão e raiva geravam uma tensão semelhante. O que posso fazer para protegê-la? Frites sussurrou. Os olhos de Aldrico percorreram, como se procurasse todos os cantos de sua alma, cantos que Frites nem sabia que existiam. Deixe-me ajudá-lo, Aldrick. Um olho do príncipe tremeu diante da ousadia dele ao ignorar seu título. Mas parecia certo. Esse era o homem que Val tinha escolhido, e Frites amava Vala como amava uma de suas irmãs. Se Vala tinha escolhido o príncipe, então Frites também o escolheria. Aldrick abriu a boca para dar o que prometia ser uma surra verbal, a julgar por sua expressão, quando a atenção do príncipe herdeiro mudou de foco. Na entrada da tenda estava uma das duas mulheres em questão, a Doppelganger. Os olhos da garota brilhavam com um azul celeste profundo, não muito diferentes dos olhos do próprio Frites. Ela parecia uma boneca, mais voltada para a beleza do que para a adorável natureza não polida de Vala. Você me chamou, meu senhor. A Doppelganger se remexeu ligeiramente, de uma forma que a verdadeira Vala nunca faria perto de Aldrick. Frites suspirou de modo suave e sua boca se resignou a dar um sorriso. Ele estava sofrendo, e a dor o tinha deixado egoísta. Mas a mulher diante dele estava claramente sofrendo também. Ela estava disfarçada de outra pessoa, proibida de ter contato com qualquer um com quem já teve antes. Se era para ela ser Valaiaro, então ela precisava dos amigos de Valaiaro. Ele atravessou o cômodo até a mulher, apoiando a palma da mão em seu ombro. Não fique tão nervosa, Vala. O príncipe herdeiro é seu aliado. Frites deu duas batidinhas no ombro dela e a deixou aos cuidados do senhor do fogo. Ele prometeu cavalgar com a garota no dia seguinte. Isso apenas embasaria a ilusão que eles estavam criando. Ele iria mostrar ao príncipe herdeiro que os dois estavam do mesmo lado. Aldrick. Aldrick puxou a cota de malha sobre a cabeça com um sibilar suave. Seu ombro rejeitou o movimento, protestando furiosamente. Ele puxou a gola de sua camisa, olhando para o hematoma de um roxo profundo que já estava ameaçando consumir a pele, entre seu pescoço e braço. Isso tornaria a cavalgada dolorosa, e agora não era a hora de ser nada menos do que o melhor. Aldrick voltou sua atenção para os elos da vestimenta com um suspiro. Estavam amassados, e consertá-los era um processo totalmente asqueroso, um no qual ele lidaria mais tarde. Por enquanto, estava mais inclinado a fechar os olhos por alguns poucos abençoados minutos. Ele nunca esperou realmente dormir. Dormir significaria que seria capaz de aliviar a tensão em seus músculos e confiar nos tolos sob seu comando o suficiente para que eles fizessem bem seu trabalho de vigia. O buraco subterrâneo, emoldurado por um esqueleto de raízes de árvore, era um lugar seguro o suficiente para se esconder. Seu favorito durante a marcha até agora, isso se tivesse que escolher entre os que odiou e os que detestou. Mas Aldrick tinha plena consciência de que uma única entrada tornava igualmente fácil tanto de defender, quanto de ficar preso lá dentro. Barulho de passos, abafados pela terra fofa, forçaram seus olhos cansados a se abrirem. Com uma parede de terra à sua esquerda, ele pregou um pedaço de lona no chão à sua direita para um mínimo de privacidade, os benefícios de ser um príncipe. Então, ele não a viu até que ela estivesse agachada na abertura oposta ao canto no qual ele estava encostado. Ela o encarou incerta por baixo do capuz preto, e Aldrick a encarou de volta, seus olhos em fendas estreitas. Ele ainda podia intimidar a garota, isso era bom. Ela deveria mesmo ser intimidada. Ela deveria precisar recuperar sua confiança antes de iniciar uma conversa com ele. Ela deveria querer ser mantida à distância de no mínimo um braço. As coisas eram melhores assim, e sempre foram. As únicas vezes em que ele abriu uma exceção foram com Inad e Vala, que, considerando como seu relacionamento havia terminado com a primeira e como estava sendo construído com a última, não era exatamente um bom histórico. Meu príncipe, ela sussurrou, preocupada em manter suas palavras silenciosas o suficiente para que soassem mais baixas do que a conversa de soldados, que desfrutavam de seu curto descanso em torno de uma pequena fogueira não muito longe. Aldrick imaginou o que a estava dissecando, pedaço a pedaço. Ele se imaginou começando com seu coração e depois rasgando seu peito. Ele a observou se contorcer como se pudesse ler a mente dele. Era um jogo que ele jogava, para ver o quão longe conseguia chegar antes de quebrar mentalmente as pessoas pouco a pouco, até que elas desistissem e fugissem. Aquelas que eram tolas o suficiente para não fugir geralmente encontravam sua ira, e esse era um destino que normalmente faria até os homens mais corajosos saírem correndo, para a grande satisfação de Aldrick. Ao menos, isso tinha sido sua satisfação, até ela. Até Valaiaro, a aprendiz de biblioteca cuja confiança ingênua acendeu uma perigosa chama de esperança em seu peito. Até ela bater de frente com ele. Até ela ter feito com que reconquistar a confiança dela fosse sua missão. A mulher havia arruinado completamente o mundo frágil e solitário que ele havia criado para si mesmo, e isso ficava mais evidente a cada dia. A mulher tinha o salvado. Eu trouxe algo para você, para os machucados. Aldrick estudou os olhos dela, em vez de se imaginar arrancando-os. Ele não tinha ideia de como essa criatura, tão lindamente suave e classicamente feminina, tinha se passado pela variedade pouco ortodoxa de magnificência que era Valaiaro. Os olhos da garota não eram nada parecidos com os de sua vala. Ela tirou um frasco de dentro da capa, colocando-o entre eles como se fosse uma oferta de paz. Aldrick focou nele por um momento antes de voltar sua atenção para a garota. Ele empinou o nariz, julgando o parco presente que ela ofereceu. Por que você me salvou? Bem, ele com certeza não esperava por isso. Por que, de fato? Ele falou lentamente, apoiando a parte de trás da cabeça contra a parede de terra. Eu poderia estar dormindo agora, se não fosse por sua intromissão na minha privacidade. Foi estúpido. Ela franziu a testa. Houve um tempo em que a teria atacado verbalmente com tal ferocidade que a garota teria preferido que ele a tivesse dado uma chicotada física. No. Entanto, por mais irritante que ela fosse, e apesar de todas as formas pelas quais ela era errada e não era sua vala, ela na verdade tinha uma semelhança com a mulher que estava fingindo ser. Ela de alguma forma tinha rastejado sob sua pele como um parasita, e tinha se alojado em um lugar que não era facilmente removível. Provavelmente era apenas o resultado da ilusão que eles estavam mantendo por várias semanas. Afinal, ele era o senhor do fogo, o príncipe das trevas, e ele não fazia amigos. Vou ignorar esse comentário. Ele precisava que a mulher tivesse consciência de que, embora tivesse conseguido um certo tipo de posição especial, a mesma não deveria ser testada ou posta à prova. Isso a fez congelar, e ela finalmente baixou os olhos, humilhada. Até interagir com essa garota, Aldrick não tinha percebido o quanto gostava da companhia de sua vala e do modo como ela finalmente mantinha os olhos erguidos ao falar com ele. Obrigada, meu príncipe. Ela murmurou. Aldrick observou enquanto ela se retirava, recolhendo-se mentalmente antes de começar a se mover fisicamente. No fundo de sua mente, o príncipe ouviu a voz de vala encorajando-o, na verdade, soando mais como se estivesse fazendo uma exigência. Timantia. A garota se encolheu ao ouvir o próprio nome. Aldrick não podia ser tão indulgente assim, e dizer o nome dela completo era uma maneira de demonstrar que não cederia aos seus desejos. Ele ainda era seu príncipe. Obrigado pela poção. Timantia se acalmou e teve a audácia de lhe dar um pequeno sorriso. Aldrick o retribuiu com uma carranca. De nada, meu senhor. Espero que você tenha diversos sonhos agradáveis hoje. Aldrick a encarou enquanto ela finalmente foi embora. Tinha sido um erro contar a ela algo sobre seus sonhos. Tinha sido um cálculo perigoso da parte dele levá-la para sua tenda durante a marcha. Ele ainda odiava o fato, ter levado outra mulher para a sacralidade do que se tornou algo que ele via apenas como sendo dele e de vala. Mas a vida de seu amor dependia de todos acreditarem que ela ainda estava ao seu lado, e Aldrick faria o que fosse necessário para que aquela ilusão se mantivesse. Mesmo que isso significasse mostrar uma falsa benevolência à garota. Essa mesma falsa benevolência, entretanto, agitou rapidamente as águas turvas de seu coração triste e sombrio, um coração que ele manteve muito. Cuidadosamente fechado desde que vala o forçou a abrir. A garota não era nada se comparada à sua lady. Tinha era mentalmente simples e tediosamente bonita. Ela nunca poderia ser alguém que ele consideraria como um interesse amoroso. Mas ela era gentil em face de sua ferocidade, e isso lembrava um pouco da mulher pela qual ele ansiava, então Aldrick não conseguia odiar completamente a garota. Isso tinha encorajado seus lábios a dizerem sim, ao invés de não, quando ela se ofereceu para beber ao lado dele durante a marcha. Mas os sonhos eram coisas que ele nunca deveria ter compartilhado. Timantia estava a um passo de saber demais e esse não era um sentimento do qual ele gostava. Elessia Elessia esticou os músculos das costas, sentando-se o mais ereta possível. Mesmo fazendo isso, ela ainda era pelo menos um palmo mais baixa do que Aldrick, e parecia ficar ainda menor quando se comparava a ele. Mesmo suado, sujo e exausto, seu primo era o modelo perfeito de graça e postura nobre. Só ao acordar pela manhã, ele já era tudo o que ela se esforçava para ser. Nossos batedores relatam sinais de atividade Norten ao longo do lado ocidental do desfiladeiro. O Major Shunur apontou para o mapa desenrolado no chão de terra, ao centro da pequena reunião de Majores. Recomendo que continuemos conforme planejado, e então atacamos nesse lado. Você quer que nós conscientemente entremos num ataque em potencial? Major Cavas roubou as palavras da mente de Elessia. E abrir mão da oportunidade de encontrar com o Imperador e fortalecer nossas tropas antes? Nós sabemos onde o inimigo está agora. O bigode escuro do Major Shunur saltava sobre seus lábios enquanto falava. Eles claramente ainda estão se reagrupando. Devemos atacá-los de frente quando menos esperarem. Eliminá-los antes que possam nos flanquear do outro lado do desfiladeiro ou lançar um ataque maior depois. Se protelarmos, eles podem saber que algo está errado. O Major Shunur nunca tinha medo de dizer uma opinião impopular se fosse algo que ele acreditava. Era uma característica admirável, mas essa era a única coisa que Elessia achava admirável nele. Essas opiniões já tinham criado uma série de atritos na corte ocidental ao longo dos anos e, embora nunca tenham sido o suficiente para provocar qualquer tipo de ação real ou pública contra o homem, era o suficiente para causar problemas ao seu avô. Isso era algo que Elessia geralmente não perdoava. Essa é uma maneira de ver as coisas, Cavas admitiu. Mas eu afirmo que devemos nos reunir antes do desfiladeiro. Qualquer que seja a força que eles possam reunir, será insignificante em comparação com dois terços dos melhores recrutas do império. Não subestime a capacidade dos nortenhos de usarem o terreno a favor deles. Major Vensum interrompeu. Na selva, cada nortenho vale por dois, ou até três, dos nossos homens. Você acha que eu não sei disso? Cavas estava apenas em sua segunda viagem à frente de guerra, e sua inexperiência era evidente se comparada aos majores mais experientes. Elessia estava em sua primeira viagem, mas ela tinha aprendido magia com sua mãe em selvas muito parecidas com aquela e sabia do que os mestres da terra eram capazes. Porém, aquelas selvas eram muito menos densas na costa oeste de Shalda, onde ela havia praticado pela primeira vez. Sua opinião parece sugerir o contrário, na verdade. Shunur não perdia a oportunidade de parecer ser melhor ao colocar outra pessoa para baixo. Você já deixou sua opinião clara, Shunur. Cavas o olhou ferozmente. Uma opinião que se baseia em fatos e experiências. O major ocidental botou mais sal na ferida. Chega! Aldrich beliscou a ponte do nariz com um suspiro. Se eu quisesse ouvir divagações imbecis, me sentaria ao redor das fogueiras. Os majores foram silenciados. Algum de vocês tem alguma coisa realmente útil a acrescentar? Mais silêncio. Então vão embora e discutam em outro lugar onde não perturbem meus pensamentos. Aldrich se virou em direção ao mapa enquanto os majores se moviam para deixar o tronco da árvore que havia virado a sala temporária de conselho deles. E se eu ficar sabendo que os homens viram qualquer tipo de intrigas entre seus líderes, irei pessoalmente e de modo público remover as causas dos atritos. Seu primo era tão afiado e preciso quanto a lâmina de um cirurgião. Ele era implacável e sempre calculista. As pessoas o odiavam porque ele nunca estava errado e era perpetuamente perfeito. Mas era por essas mesmas coisas que Lécia o amava e admirava. Ela permaneceu no lugar quando o resto dos majores saíram, uma presença inquestionável ao braço direito de Aldrich. Se tivesse nascido em qualquer outra família notável no oeste, ela teria sido a imperatriz, tinha certeza. Mas ela nasceu uma sidã, nobre e orgulhosa. E, por isso, havia trabalhado para se tornar a melhor conselheira que Aldrich algum dia poderia ter. Ela sucederia o seu avô como senhora do oeste e governaria metade do mundo ao lado de seu primo, a sua própria maneira. Lécia observou enquanto os olhos de Aldrich estudavam o mapa, vendo forças invisíveis se movendo através dele como formigas. Ela esperou em silêncio, pacientemente, tentando pensar como ele. O que você acha, Sia? Ele perguntou finalmente. Acho que devemos erradicar o inimigo sempre que possível, especialmente porque sabemos onde eles estão agora, ela aconselhou com confiança. Aldrich não perdoava a incerteza. Ela aprendeu que ele preferia que alguém fosse convicto embora estivesse errado, do que a pessoa hesitar até que o caminho certo fosse aparente de forma gritante. Aldrich não disse nada. Você discorda. O silêncio persistente dele disse tudo. Sua hesitação era inadequada e não natural. Aldrich sempre soube o que fazer, e Lécia suspeitava que conhecia a origem de seu conflito. A garota oriental não valia tudo isso. Ela não estaria mais protegida se eliminássemos qualquer possibilidade de um flanco? Lécia testou sua teoria, e o olhar que Aldrich deu a ela não deixava dúvidas. Ela estava certa, mas era inteligente o suficiente para não apontar a tolice dele por causa de sua afeição pela garota. Lécia sempre imaginou Aldrich com alguém forte, convicta, determinada. Alguém que estaria à altura da inteligência dele. Alguém mais parecido com a própria Lécia. Mas ele escolheu Valaiaro, e até agora Lécia ainda não tinha visto a garota atingir nenhum de seus padrões elevados. Você deve fazer o que é certo para os seus homens, e não apenas para Valaiaro. Se você acha que eu não sei disso, então você tem menos fé em mim do que eu pensava. Não é uma questão de fé. Lécia franziu a testa. Se não tem mais nenhum conselho, pode sair também. Aldrich voltou-se para o mapa novamente com uma carranca. Lécia estudou o homem abatido. Eles sofreram quatro ataques desde que cruzaram a fronteira de Shalda. Parecia que o norte sabia onde eles estavam a cada passo, e o estado de alerta constante estava deixando Aldrich no limite. Ela sabia que ele já tinha passado por coisas muito piores, mas isso não mudava o fato de que Aldrich era um homem mortal. Lécia apoiou a mão em seu ombro e ele quase pulou com o contato, assustado pelo fato de ela ainda estar lá. Na verdade, eu tenho sim mais um conselho, ela disse gentilmente. Você deveria dormir um pouco. Ele abriu a boca para protestar. Primo, quando foi a última vez que você descansou? Aldrich evitou o olhar dela como se pudesse evitar suas palavras também. Os majores e os homens percebem os círculos escuros sob seus olhos ficando maiores a cada dia que passa. Até a sua magia parece fraca. Não me diagnostique. Aldrich se afastou de sua mão, percebendo de modo rápido que ela estava sondando magicamente. Tarde demais. Lécia sorriu com uma pitada de sugestividade. Eu vou vigiar pessoalmente. Descanse por uma hora. Ele claramente considerou isso por um longo momento. Não, devemos seguir em frente. Aldrich pegou o mapa, enrolando-o de forma rápida. Ou vamos nos atrasar para o encontro combinado com meu pai do outro lado do desfiladeiro. Ele já estava na saída, com o elmo na cabeça, antes que Lécia pudesse sequer objetar. Ela fez uma careta para as costas de seu primo quando ele começou a reorganizar as tropas. Ela detestava concordar com aquela garota sobre qualquer coisa, mas Valaiaro talvez estivesse certa sobre ela ser a morte de seu primo. Elessia juntou as mãos, sentindo sua via abrir. Ela não concederia nada a Valaiaro. Ela manteria Aldrich seguro, Elessia jurou, custe o que custasse. Aldrich. Fogo rugiu em suas veias, como uma resposta abrasadora ao veneno que corria em seu sangue e que estava determinado a bloquear sua via. Aldrich girou, sua mão apertando firmemente a boca de outro inimigo, e chamas irromperam no peito do homem à medida que o príncipe derramava fogo em sua garganta, matando-o de dentro para fora. Suas fontes estavam equivocadas. Elas estavam mais que equivocadas estavam total e completamente erradas. Ele esticou um braço em direção à borda da clareira, mantendo o perímetro de chamas ao redor de onde eles estavam lutando para canalizar os inimigos em apenas uma única entrada. Manter as chamas quentes o suficiente para conseguir queimar as peles petrificadas já era exaustivo por si só. Somado à exaustão da batalha e à frustrante limitação causada pela flecha envenenada que conseguiu arranhar seu nariz no meio de uma esquiva, podia-se dizer que ele estava realmente cansado. Exaustão era um luxo que Aldrich nunca permitiu dar a si mesmo, seus inimigos certamente não dariam, então o príncipe avançou. Esquivando-se e desviando das espadas, ele rapidamente se livrou do golpe de mais duas, o que deu ao príncipe um momento para examinar o campo de batalha. O ataque inicial havia reduzido suas forças em quase um quarto, e os homens tiveram dificuldade para se reagrupar. Eles supostamente deveriam ter surpreendido os nortenhos, e não o contrário. O pensamento foi deixado de lado quando seus olhos encontraram Elissia. A garota podia cuidar de si mesma, e ele nunca teria concordado com sua vinda se não pudesse. No entanto, isso não impediu o fogo de saltar de seus dedos e se arquear no ar para golpear um dos atacantes com uma das armaduras mais intrincadas, um sem pele petrificada. Um grito chamou sua atenção para a direção oposta, do outro lado do desfiladeiro. O coração de Aldrich de repente pareceu morrer em seu peito. A armadura de seu pai era inconfundível. Aldrich procurou freneticamente por ela. Uma mulher que ele não deveria ter sido capaz de encontrar. Ela deveria estar misturada com os outros soldados, perdida na briga. Na próxima vez que ele tivesse sua vala ao alcance de seus braços, iria estrangular sua mulher irritante, isso depois de beijá-la até ficar inconsciente, Aldrich jurou. O vento ao redor dela parecia piscar de modo brilhante à medida que a magia se misturava ele. Era uma visão de tirar o fôlego, destinada apenas aos seus olhos. Algo sobre ela, a magia de vala, seu conhecimento profundo sobre a mulher, o vínculo deles. A magia de Aldrich clamava por ela assim como seu coração. A garota havia passado de uma brisa tranquila de verão em sua vida para o vendaval que enchia suas velas e o impulsionava para a frente. E ela parecia determinada a se matar. Aldrich girou um momento tarde demais, sendo pego de surpresa por dois homens que se aproximaram dele quando estava distraído. Mesmo surpreso, ele era um lutador melhor do que a maioria das pessoas. Enquanto outros homens saíam por aí fazendo amigos e amantes, Aldrich esteve aprimorando sua magia, fazendo da prática sua própria pedra de amolar. A visão de vala havia renovado um pouco de sua força, e Aldrich lutou contra seu inimigo com vigor. Ele deveria se odiar pelo sangue nas mãos dela. Mas, talvez pela primeira vez em sua vida, o ódio poderia vir mais tarde. Ele iria saborear a rainha que liderava seu povo no lado oposto ao dele. A luz da sua escuridão, o contrapeso de tudo o que ele era, a mulher que seus sonhos o garantiam que se ergueria ao seu lado para sentar-se junto com ele em um trono dourado. A magia aumentou em suas veias, ansiosa para responder à sua alegria. A força repentina de seu fogo surpreendeu até ele mesmo, e Aldrich fez uma pausa, atordoado. Seus olhos foram para o lado oposto do desfiladeiro, encontrando-os dela. Vala sabia o que ele tinha acabado de fazer? Exaltação rapidamente se transformou em medo. Ele estava sugando magia dela como um sanguessuga através da via do vínculo deles. E, pela primeira vez em sua vida, Aldrich se viu com medo de sua magia. E se ele tirasse muita magia dela e não a deixasse com o suficiente? Sua mente girou em torno da questão enquanto os inimigos corriam em sua direção. Repentinamente ciente de quanta magia estava gastando, Aldrich lutou para calcular o que ele poderia estar tirando de sua lade entre golpes de espada e socos duros como pedra. Ele ainda estava mantendo o fogo no perímetro, além da quantidade que estava usando para afastar seus agressores. Aldrich esquivou-se de uma lâmina, torcendo o corpo para tentar impedir um segundo ataque. Seu contra-ataque foi fraco, contido. Se ela morresse agora, ele se culparia para sempre. Sua distração, sua preocupação com a morte dela, foi sua ruína. O inimigo lançou seu ataque antes que Aldrich tivesse tempo de sequer pensar no que eles estavam fazendo. Os homens se moveram, em uníssono, socando o chão ao invés dele. Em sua pressa de calcular todas as possibilidades com vala, ele ignorou o ataque que estava bem na sua frente. As rochas gemeram e estremeceram sob seus pés. Aldrich correu para onde os mestres da terra estavam, em direção aonde era seguro. Ele não conseguiria, mas tentaria alcançar a borda na qual eles estavam. Suas mãos buscaram desesperadamente a beirada do penhasco em ruínas. Elas tentaram se agarrar a algo, famintas por salvação. Ele sentiu um aperto nauseante no estômago enquanto o mundo desapareceu sob seus pés. Aldrich estava caindo. Aro envolveu por todos os lados, fugindo em seus ouvidos. Segundos se estenderam pela eternidade enquanto o sol o encarava de cima. A mãe finalmente tinha lançado sua sentença ardente. Demorou uma década, mas sua hora finalmente tinha chegado. Por conta dos crimes que ele havia cometido contra seu povo. Mas então, uma deusa de um tipo diferente interveio. O rosto de Vala destruiu seus pensamentos e sua auto-aversão. Os olhos preocupados dela o trouxeram de volta à realidade e afastaram a escuridão que tinha sido sua única amiga por anos. Ela colocou nele aquele desejo esperançoso de viver. Vala, ele proferiu, evocando tudo o que ela era. Se ele fosse morrer, então ele morreria com o gosto do nome dela nos lábios. Aldrich se esticou para alcançar a mão estendida dela. Salvação que fosse para o inferno, ele só queria tocá-la mais uma vez. Ele queria acalmar o medo que tomava conta de si no momento de seu fim. Ele queria ceder a uma última fantasia deles estarem juntos, um último sonho somente dele e dela. Ele queria fingir que o futuro no qual buscava não tinha sido apenas mais uma de suas mentiras. O vento soprava rapidamente em torno dele, empurrando suas costas como se quisesse levá-lo ao encontro de Vala. Os dedos dela deslizaram dos seus. Aldrich nem mesmo teve a chance de gritar de frustração, tampouco por conta da explosão em seu peito quando o vento soprou. Empurrando contra o seu corpo, ou de falar uma última palavra para ela antes que tudo escurecesse. Fritz Fritz arrastou os pés pesadamente pelo chão. Seus olhos estavam vermelhos por conta da fumaça e das lágrimas, e seu coração parecia ter virado o chumbo em seu peito. Tinha dado tudo errado, tinha dado tudo errado tão rápido. Sem mais nem menos, o inimigo estava sobre eles. O exército foi avisado de que provavelmente ainda teriam nortenhos Oxis pela rota. Eles foram avisados para ficar em guarda. Mas ele achava que o norte supostamente estaria enfraquecido. Houve mais derramamento de sangue do que Fritz já tinha visto em sua vida, e o mesmo pintou suas memórias do ataque em vermelho. Ele tinha essa ideia tola de que o norte era como uma árvore depois de um ataque de pica-paus, cheio de buracos e espaços vazios causados pelo império. Fritz de alguma forma imaginou que haveria furos gigantescos que há muito tempo teriam sido abertos pelo exército imperial. Talvez fosse verdade. Mas, nesse caso, o norte era uma árvore muito maior do que Fritz havia anteriormente idealizado. O exército foi atacado logo após o amanhecer, e eles lutaram até os últimos resquícios de luz do dia. Mas, o ataque contínuo não impediu Elessia de correr no momento em que a borda do penhasco sob seu primo desmoronou. Ela nem mesmo tinha pegado sua própria montaria, se ela roubou a que estava mais perto de si e cavalgou rapidamente ao longo do desfiladeiro em direção ao cânion abaixo. Quando o exército venceu e conseguiu chegar onde Vala e o príncipe haviam caído, a mulher ocidental já tinha estado trabalhando freneticamente por horas. Elessia agora cavalgava muito próximo de duas montarias, onde os olhos de Fritz permaneceram focados. Cada cavalo tinha um corpo jogado sobre si, ambos balançando de forma mole e sem vida por conta dos passos lentos dos animais. Sangue, o cheiro metálico agrediu seu nariz. O líquido carmesim portador da vida escorria e gotejava sobre as ancas dos equinos. A amiga de Fritz estava em coma, mas suas feridas pareciam superficiais. Ele na verdade estava surpreso dela não estar de pé e se movendo. Mas, o príncipe, os olhos de Fritz se voltaram para o segundo corpo inerte. Elessia não disse nada, e Fritz não era corajoso o suficiente para perguntar. Val ficaria bem. Ela se recuperaria da mesma forma que havia se recuperado na torre. Mas Fritz se perguntou, junto com todos os outros soldados, se eles estariam carregando o corpo do príncipe para um grande rito do sol posto, digno de um soberano falecido, em Soricium. Ou, se o príncipe poderia sobreviver ao estado que agora se encontrava. Fritz voltou sua atenção para Valha novamente. Ele sabia que sua amiga já havia salvado a vida do príncipe antes. De alguma forma, mesmo inconsciente, mesmo sangrando, mesmo dilacerada pela guerra, ele apostaria todas as suas fichas que ela, mais do que qualquer outra pessoa, seria capaz de fazer isso de novo. Reale Reale Quarn tinha feito algumas coisas horríveis em sua vida. Ela matou famílias em suas camas. Ela deixou amigos para morrer. Acima de qualquer coisa, ela era uma soldada e soldados seguiam ordens. Ela obedecia aos seus comandantes e desempenhava o papel que deveria desempenhar. Ela entendia sua posição como feiticeira e como era incluída nos planos daqueles que estavam acima dela, o papel de um bode expiatório conveniente para os horrores do mundo. Um útil par de mãos que estavam, aos olhos deles, sujas com magia desde o nascimento. Que diferença faria um pouco de sangue a mais ou a menos? Mas a conversa que tinha testemunhado foi uma das coisas mais horríveis que já ouviu na vida. As palavras entravam em conflito com tudo o que ela acreditava, tudo o que ela sempre foi ensinada a acreditar. Elas iam contra seus maiores ideais. Haviam poucas coisas que poderiam fazer Reale ir contra suas ordens, mas fazer todo o possível para salvar a vida de uma das duas pessoas mais importantes da torre era uma dessas coisas. Isso valia o risco de traição. E, se a maneira como a jovem Sidã havia deixado a tenda do imperador fosse alguma indicação, ela não era a única a pensar assim. Reale se inclinou para dentro de uma das tendas escondidas no perímetro da pequena clareira, cuja qual eles haviam feito seu lar temporário. O jovem ocidental ficou atento ao ouvir seu nome. Chame Brion. Eu preciso de um favor. Que tipo de favor? O homem a conhecia muito bem. Ele leu a expressão dela com facilidade, e isso o fez dar uma pausa razoável. Se a torre não vai cuidar dos seus, ninguém mais o fará. Me encontre em uma hora na minha tenda, há preparativos que precisam ser feitos. Os homens a encontraram lá conforme solicitado. Eles vieram separadamente, para não levantar suspeitas. Mesmo assim, Reale manteve um olhar atento nos movimentos do acampamento camuflado. Eu preciso que vocês dois fiquem de guarda hoje à noite na tenda do príncipe, ela ordenou. Com prazer, disse Brion sem hesitação. Podemos saber o porquê. Rick era soldado há menos tempo e, portanto, mais propenso a questionar. Reale concordou. Tenho uma forte suspeita de que enviaremos um mensageiro esta noite. Para quem? Enviarei uma mensagem por ela ao Tenente-Major Jacques sobre o que está acontecendo aqui, sobre o estado do líder da Legião Negra. Jacques era o único em quem ela podia confiar. Ele podia ser um lorde destituído e o cão da coroa, mas ainda era da torre. Ninguém tinha mais amor por seus corredores do que o ocidental de cabelos longos. Quem, exatamente, enviará essa mensagem? Brion ficou ousado com o questionamento de Rick. Alguém que voará como o vento. Imperador Solares Tiberon Solares, imperador, conquistador, permaneceu completamente irritado enquanto pensava em qual seria seu próximo passo. Haviam algumas coisas que o incomodavam acima de todas as outras, insubordinação, perda de controle e qualquer coisa que questionasse sua autoridade. Valaiaro era a personificação de todas as três, e, como se não bastasse, ainda possuía um poder que ela mal compreendia à profundidade. Ele esfregou as têmporas em frustração. A cada dia que passava, tornava-se mais atraente a ideia de simplesmente matá-la. Era um direito dele, afinal de contas. Não, o imperador deixou sua tenda, precisando esticar as pernas. Ele evitaria matá-la a todo custo. O futuro de suas ofensivas de guerra dependia daquela garota. Ele já tinha investido muito nela para encontrar outra pessoa agora. Mas ela certamente estava tornando a ideia de matá-la atraente. Havia um certo limite nas coisas que ele podia tolerar. O acampamento tinha uma organização desleixada, mas ele já tinha visto piores. Ele já tinha sobrevivido a coisas piores. Tiberon cruzou as mãos na parte inferior das costas, segurando-as com força, e partiu em direção a uma tenda com dois guardas postados de cada lado da entrada. Exatamente a mulher que o estava procurando, ele falou quando Elecia Sidan saiu lá de dentro. Isso poupou de entrar e enfrentar a fraqueza que se infestava sob a tenda camuflada. Ele havia sempre esperado muito mais de Aldric. Os dois olhos Esmeralda vacilaram diante da surpresa de estar sob o olhar imperioso dele. Na mente dela, Elecia Sidan se achava uma princesa ocidental, e ele nunca permitiria que esse tipo de pensamento florescesse em sua presença. Especialmente agora, depois de Tiberon suspeitar do envolvimento dela na fuga da andarilha do vento. Ela estava fazendo uma escolha perigosa no que dizia respeito a qual lado ficar, e ele se certificaria de que ela soubesse disso. Relatório, Tiberon exigiu. Sem alterações. A garota olhou com receio numa demonstração barata de servidão, mas era servidão. Quanto tempo mais você consegue mantê-lo? Eu preciso de mais remédios, de outros clérigos qualificados, que eu poderia fazer uma lista, ela respondeu de forma petulante. Sua exigência foi precariamente disfarçada, e o imperador mal podia acreditar que ela tinha a audácia de insistir nisso agora, mais do que nunca. Você já não fez uma lista? O imperador deu um passo à frente e baixou a voz para que apenas a garota pudesse ouvir. O lampejo de pânico em seus olhos Esmeralda confirmou tudo. Foi só você e a andarilha do vento que conspiraram. Os olhos de Elessia dispararam em direção a um grupo de feiticeiros. Reale, o imperador pensou enquanto seguia o olhar dela. Ele deveria saber que ela estava envolvida. A mulher era praticamente uma fanática por aqueles que tinham magia. Tiberon não toleraria lealdade a nada além dele e de seu império. Variáveis que comprometiam seu poder absoluto estavam surgindo, e revoluções eram iniciadas com muita facilidade. Ela precisaria ser eliminada. Eu não sei do que você está falando, meu senhor. Elessia olhou para ele desafiadoramente. Deixe a garota ter sua rebeldia por enquanto, ela já tinha dito a ele tudo o que precisava saber. Eu acho que você sabe. Tiberon saboreou seu pânico momentâneo. Ela iria aprender a lição antes que o dia acabasse. Pois você fez parte do conselho que apoiou a ideia de eu enviar a andarilha do vento. O quê? É isso que você dirá aos soldados, quando eles perguntarem onde sua. Heróina, ele cuspiu a palavra, foi. Jax. Ao contrário da maioria, Jax gostava da imprevisibilidade. Mudança era a ordem natural das coisas. Montanhas deram lugar ao mar, reis acenderam e caíram. Pessoas que estavam lá num momento no próximo já não estavam mais. Sim e sim, mudança significava que o mundo continuava a girar, mesmo que Jax não pudesse acompanhá-lo mais. Ele vasculhou a pilha de roupas, que foram tiradas dos mortos, analisando suas opções. A garota era magra como uma vareta. Desengonçada e estranhamente proporcional. Jax não tinha dúvidas de que, quando estivesse limpa, sua beleza seria como aquele tipo de licor com especiarias fortes. Mantinha certos homens, talvez um certo homem, bebendo apesar de ser o que a lógica tradicional definiria como sendo algo desagradável. Um gosto refinado, talvez. Erizinho, quanto tempo mais você vai ficar aí parado? Jax nem mesmo virou-se para ele, jogando um segundo par de calças sobre seu braço para considerar. Você realmente tem olhos atrás da cabeça? Erião perguntou de onde estava encostado contra o pilar que sustentava o alpendre e que mantinha os suprimentos moderadamente secos. Bem, nada nunca ficava realmente seco na selva. Por que você acha que eu prendo meu cabelo num coque? — Ajuda a escondê-los, para que as pessoas não surtem ainda mais ao me ver — Jax brincou. — Você é mesmo muito assustador — Erião concordou em tom de brincadeira. Houve uma longa pausa, e Jax finalmente voltou sua atenção para seu irmão de guerras. O vento farfalhava as paredes de lona da estrutura, enviando poeira espiralando entre eles. — Quem é ela? — Ah, agora eis a questão. Jax poderia responder de forma honesta? Mesmo se mentisse, ele sabia que Erião teria suspeitas legítimas. A voz de Elessie ecoou na cabeça de Jax, ecoando as mesmas palavras do bilhete que ela enviou junto com a lista de suprimentos. Suprimentos que estavam sendo enviados agora. Suprimentos que ele esperava que chegassem a Tempo de salvar a vida de um homem que Jax considerava seu mentor, seu exemplo, e seu irmão. Seria inleral, apenas uma soldada. A andarilha do vento estava sendo caçada e Jax tinha que submeter-se à maior patente de nobreza nessa situação. E, por mais que o sangue ledã de Erião protestasse, essa pessoa seria Elessie Sidan P. — Jura? — Apenas uma soldada, hein? — E eu sou o senhor do oeste. Erião revirou os olhos. — Você acha mesmo que eu não sei quando alguém está mentindo? Jax sabia que a pergunta de Erião era destinada tanto à andarilha do vento quanto a ele. Valaiaro não era uma ocidental muito convincente com seus olhos castanhos e seu sotaque de Sivem. Eu reconheci a letra de Elessie nesses bilhetes. A mão de Jax foi para seu bolso, certificando-se de que ele não havia acidentalmente deixado a explicação sobre quem realmente era Seria inleral no palacete da base. A garota carrega a palavra de Elessie sobre o estado de Aldrich, mas não a do imperador. Ela veio sozinha. Ela exigiu ver você diretamente. — Não Zerian, que foi deixado como responsável pelo comando. Erião poderia ser tão implacável quanto um cão de caça num rastro de sangue. — Irmão, você precisa me dizer o que está acontecendo. — Você sabe que eu não posso. Erião ergueu os braços em frustração diante da insistência de Jax. — Quem disse? — Claramente não o imperador Obaldair, já que não recebemos notícias de nenhum dos dois há mais de uma semana. Eles haviam chegado à linha que Erião nunca conseguiria andar sobre. O ponto em que ele não conseguia mais entender ou tolerar o que era uma verdade cotidiana na existência de Jax. Baldair fez um trabalho muito bom em criar uma ilusão de liberdade. Mas, no final das contas, era apenas isso, uma ilusão. — Até que eu receba ordens de um deles, devo obedecer à nobreza mais próxima da coroa. — Você é tão impossível. — Erião se afastou do pilar no qual estava encostado, voltando para o acampamento. Jax largou as roupas que estava segurando, agarrando o pulso do espadachim. Erião parou. — Você sabe a verdade. A expressão de Erião deu a Jax toda a afirmação que ele precisava. — Você sabe quem ela é. — Você sabe por que ela está aqui. — Você sabe por que eu não posso te dizer. — Só pelas informações que você deduziu, pelas descrições do Imperador e de Aldrich. — Você sabe. Seu companheiro ocidental deu um pequeno aceno de cabeça. — Então me ajude a protegê-la. Daniel. — Dani. A ponta de uma bota cutucou seu ombro. — Dani, o próximo turno é seu. Daniel rolou de onde estava deitado, se obrigando a sair de uma névoa sonolenta. Haylin estava de pé sobre ele, abatida. Seu longo cabelo loiro estava preso em uma trança da qual estava determinado a escapar. A marcha tinha ficado mais difícil quando eles recorreram à guarda dourada para fazer todos os turnos. Mas houveram muitos erros e esses erros levaram à morte. E, se havia uma coisa que Baldair não tolerava, eram seus homens morrendo desnecessariamente. Ele levantou e espreguiçou-se. Haylin estava ansiosa para deixar seu posto no momento em que ela o viu de pé. A outra mulher não perdeu tempo em encontrar um lugar para si própria aninhada contra Baldair. Se Daniel não os conhecesse tão bem, teria assumido que havia algo mais do que um acordo casual entre os dois. A ponte feita de cordas rangeu suavemente quando ele atravessou, entre a cabana da árvore onde a guarda dourada havia se estabelecido e a outra estrutura mais próxima. Cidades desertas nortenhas como essa seriam excelentes refúgios seguros se os inimigos não surgissem tanto das árvores quanto do chão. Então, mesmo que a legião deles tivesse arrancado ou queimado todas as escadas de acesso, eles ainda precisavam de patrulha. Um solista familiar dobrou a esquina da construção para a qual ele estava indo, atravessando a ponte de corda na direção contrária. Daniel ergueu a mão em saudação e Craig fez o mesmo. Assumiu o posto de Haylin. Seu amigo perguntou quando ele estava perto o suficiente para sussurrar. Daniel acenou com a cabeça em afirmação e Craig continuou. Acho que ela te passou a perna e fez você patrulhar mais tempo. Não me chocaria se ela fizesse mesmo isso. Daniel examinou a floresta nebulosa ao redor deles. No início da manhã, era quase tranquila. Mas ele já sabia como as coisas funcionavam. Paz era uma ilusão criada pela guerra quando a mesma estava cortejando a morte. Haylin era uma boa soldada. Não, ela era uma discípula das armas. Não era de se admirar que Baldair apreciasse a mulher em vários níveis. Mas sua aptidão natural para os instrumentos assassinos a tornava preguiçosa, e ela era sempre a primeira a faltar patrulhas ou treinos. Você não parece muito chateado. Craig se prolongou por tanto tempo que Daniel sabia que seu amigo tinha algo mais a dizer, então apenas deu de ombros e esperou que ele dissesse. Você ainda está pensando sobre a morte da sósia? Daniel suspirou, não havia sentido em negar. Ela não precisava morrer. E nem Sam, ou John, ou Celeste. Craig colocou a palma da mão sobre o ombro de Daniel e sacudiu o amigo suavemente. Pessoas boas morrem desnecessariamente, não é típico de você ficar remoendo isso. Daniel acenou com a cabeça meio a contragosto. Você a viu, não foi? O que? Na sósia, você viu Valaiaro. A mão de Craig escorregou do ombro de Daniel. Eu me preocupo com ela. Não era um segredo, especialmente para Craig, então aquilo foi surpreendentemente difícil de dizer em voz alta. Se nossa Doppelganger morreu, então sabe-se lá o que aconteceu com ela. Se há uma mulher que eu acho que você não precisa se preocupar, essa mulher é Valaiaro. A garota pode cuidar de si mesma. Craig passou o braço pelos ombros de Daniel, dando-lhe uma sacudida encorajadora. Foi um gesto despreocupado que contrastou fortemente com a mudança em seu tom verbal. Além disso, ela já tem alguém se preocupando o suficiente com ela. Eu já disse que não é. Ah, qual é? Craig revirou os olhos. Os sentimentos dela não são assim, mas os seus são, e você vai se meter em problemas por causa dessa aí. Eu nunca faria nada que ela não quisesse que acontecesse, disse Daniel defensivamente. Se Erion e Jacques começassem a avisá-lo sobre Vala tanto quanto o resto da guarda dourada, ele ia ter um longo inverno. Como era esperado que ele resolvesse gostar de alguém novamente algum dia se sua vida romântica estava sendo decidida por um comitê? Tem certeza de que já não fez? Craig ergueu as mãos defensivamente diante do olhar de Daniel. Quer dizer, você já não deixou de lado as suas responsabilidades por causa dela? Eu tenho rondas para fazer, Daniel murmurou. Irmão. Craig o deteve. A garota está cercada pelo fogo. Você está pedindo para se queimar. Baldair. Erion, Jacques. Baldair cumprimentou, apertando os antebraços de ambos os homens, um de cada vez. Eles eram dois dos líderes mais competentes e dos lutadores mais habilidosos que o mundo já tinha conhecido, mas nada colocava um sorriso maior no rosto de Baldair do que voltar para a frente de batalha e ver que seus irmãos estavam bem. O príncipe estendeu as rédeas de sua montaria para Hylin, que olhou para elas incrédula. O que você quer que eu faça com isso? Eu gostaria de ouvir os relatórios deles, você pode levar meu cavalo junto com o seu. Baldair deu à mulher um sorriso deslumbrante. Ela simplesmente bufou em resposta, abençoadamente ignorante aos seus encantos. Isso só fazia Baldair querer se esforçar ainda mais para provocar uma reação nela. Não sou sua serva. Talvez eu apenas goste da visão quando você se vira para ir embora? Baldair murmurou. Com um suspiro que carregava a sugestão de uma risada, Hylin agarrou as rédeas. Ela foi atrás de Craig e Daniel em direção aos estábulos improvisados e aos postes para amarrar os cavalos. Vou recompensar você, rei. Ele gritou. Veremos. A garota nem sequer virou para cenar para ele. Baldair a encarou, apreciando a visão de sua guarda feminina. Ela era uma adaga revestida com mel. Tentador aos olhos, mas cortaria a língua de qualquer um que tentasse dar sequer uma lambida. Se ele fosse o tipo de cara que se acomoda, já teria feito dela sua noiva há muito tempo. Felizmente, Hylin se sentia da mesma forma que ele nesse quesito. É bom ver que as coisas entre você e Hylin estão tão inadequadas como sempre foram, Erion falou lentamente, chamando a atenção de Baldair de volta a si. Você esperaria algo menos? Ele riu e jogou o braço em volta dos ombros de Erion. O ocidental era mais robusto do que parecia, e nem sequer tropeçou ao receber o peso de Baldair. O príncipe gostava de estar perto de pessoas com as quais não precisava conter sua força. Mas me diga, vocês dois terminaram a guerra para mim como eu ordenei enquanto estive fora? Progresso, sim, mas vitória ainda não, Erion se contorceu para ficar livre. Bem, o que vocês dois têm feito, então? Claramente não o suficiente, Erion tem sido totalmente inútil. O outro homem ocidental ajustou o coque alto em sua cabeça enquanto falava. Não que isso seja uma surpresa. Erion revirou os olhos, sem se ofender. A única surpresa é que Jax finalmente encontrou alguém para transcrever os relatórios dele, então os garranchos finalmente ficaram legíveis para os outros majores. Essa na verdade foi a fonte de metade do progresso. E quem você teve que ameaçar ou subornar para ajudá-lo com isso? As travessuras de Jax nunca deixavam de divertir Baldair, e aquela prometia ser uma história interessante. A mulher misteriosa da floresta, Erion respondeu antes que Jax pudesse falar. Mulher misteriosa da floresta? Baldair tinha uma vozinha em suas entranhas que sempre lhe dizia quando as coisas não estavam indo bem. De um modo geral, enquanto ouvisse aquela voz, ele permanecia vivo. O olhar que Jax estava lhe dando agora fez a vozinha começar a gritar. Precisamos conversar, Jax confirmou a suspeita de Baldair. Baldair esperou um longo momento. Então? A sós. Os olhos escuros de Jax olharam para Erion sugestivamente. Jax, não consigo pensar em sequer uma única coisa que você possa ter que me dizer. que não poderia dizer também ao seu irmão de guerra. Baldair estava sempre ansioso para eliminar qualquer possibilidade de rixas entre seus homens. Se eles não se vissem como família, não iriam lutar lado a lado dando tudo o que tinham. Jax inclinou-se para a frente e apoiou a palma da mão no ombro de Baldair. Ele se aproximou, quase deixando seus rostos colados. Após uma longa pausa, falou, o nome Serienleral significa alguma coisa para você? Baldair se esforçou para entender a pergunta. Serienleral? Ele repetiu de volta para Jax. Por que você conhece esse nome? Ela está aqui. Meu pai chegou. Baldair olhou em volta rapidamente, como se ainda fosse um menino que tinha acabado de ser pego com a mão na lata de doces. Seu pai não diria nada sobre a falta de pompa de Baldair em sua chegada, mas sempre havia aquela desaprovação silenciosa reservada apenas para ele. Ainda não, Terien acalmou suas preocupações, mas não sua confusão. Então, como Serienleral está aqui? A falta de lógica estava evidente para Baldair, mas ele ainda não conseguia entender. Eu preciso vê-la. Leve-me até ela. Jax concordou com a cabeça e liderou o caminho pelo palacete da base. Baldair mal podia acreditar que a estrutura improvisada ainda estava de pé. Ele se lembrou de quando todos eles fizeram apostas sobre quanto tempo levaria até que o hall principal entrasse em colapso e desabasse. Aparentemente, todos eles haviam perdido. Erion separou-se deles no corredor principal, deixando Jax e Baldair continuarem sozinhos. Baldair jurou esclarecer as coisas com Erion assim que soubesse exatamente o que estava acontecendo. Jax abriu a porta do quarto de Aldrich. E, sem dúvidas, lá estava ela. Baldair reconheceria aquele cabelo desgrenhado em qualquer lugar, mesmo que ainda estivesse parcialmente escurecido pela tinta. Vala e Ar o gêmeo baixinho, despertando de seu sono. Bem, não consigo me lembrar da última vez que peguei uma mulher na cama do meu irmão. O alívio de Baldair escapou na forma de uma risada. Ele estava genuinamente feliz em vê-la. O que antes tinha sido uma criatura estranha que ele podia provocar para se divertir e para irritar Aldrich, havia evoluído para algo mais bem diante de seus olhos. Baldair, a voz de Vala era tão fraca quanto o próprio ar, e ela o encarou como se ele fosse um fantasma. Eu dificilmente esperava encontrar você aqui, ele riu. Imagino que seja uma história e tanto. Baldair esperava que houvesse alguma reviravolta turbulenta sobre ela e Aldrich estarem finalmente enfrentando o imperador para defender o amor deles ou qualquer coisa assim. Era tolice da parte deles, mas não era como se Baldair algum dia tivesse realmente entendido os mecanismos internos da mente de seu irmão. A expressão de Vala caiu e ameaçou levar a dele junto para dentro da escuridão de seus olhos. Você não contou a ele? Ela perguntou a Jax bruscamente. No segundo que eu disse que você estava aqui, ele pediu para vir vê-la. Explicou o ocidental. Puro terror encheu os olhos dela quando Vala olhou para Baldair mais uma vez. O que? Baldair olhou de um para o outro, ansioso para que um deles falasse algo que fizesse sentido. Eu tentei salvá-lo. A voz dela falhou, mas a garota se recuperou rapidamente, de uma maneira que Baldair não achava que Vala teria conseguido há alguns meses atrás. Eu tentei, mas não consegui. Pela mãe, mulher, você está me assustando. Baldair sentou-se na beirada da cama e a mesma rangeu em protesto contra seu peso. Ele pegou as mãos dela nas suas. Baldair conhecia o poder de um toque. Ele ancorava as pessoas, lembrava elas de que não estavam sozinhas, e inspirava confiança. Sempre que podia, Baldair tocava as pessoas para forjar esses laços. Do que você está falando? Aldric está morrendo. Ti. Por mais cuidadosos que fossem, sempre havia algo sendo deixado para trás. Uma reentrância na grama, um pedaço de pergaminho esquecido, um galho de árvore quebrado ou arbustos pesoteados pelos cavalos, não havia como um exército, independente do tamanho, se mover pela selva sem deixar rastros de alguma forma. Ti olhou por cima do ombro para a clareira atrás deles quando finalmente avançaram. Parecia que haviam se passado anos desde a última vez que se moveram. Anos mergulhados em morte e tensão e paranoia e incertezas suficientes para fazer sua cabeça doer, antes mesmo dela colocar os olhos na penumbra nebulosa da madrugada que era filtrada pelas árvores da selva até o chão abaixo. Certamente estava evidente onde eles haviam montado seu acampamento, agora que as tendas foram removidas. Os arbustos que o exército usou para camuflar suas casas temporárias foram postos de lado, deixados para apodrecer como corpos no chão coberto de musgo. Se não fosse pela capa em volta de seus ombros, ela teria estado nas camas improvisadas que agora eram forragem para a selva, ou para o inimigo, reclamar. Mas, isso não importava agora. Agora eles se moviam com a força do Império Solares. Suas fileiras estavam cheias com os soldados vindos de Soricium, e era impossível que a ralé dos clãs nortenhos fosse tola o suficiente para atacar tantos. Os domadores de fogo da Legião Negra lideravam o caminho destemidamente, queimando a vegetação sem se preocupar se estavam deixando um rastro óbvio ou não. Tim os observou com olhos apreciativos. Olhos que antes nunca prestaram muita atenção neles. Ela cerrou o punho na manopla e se perguntou, não pela primeira vez, como seria a sensação de sentir magia. Os mais velhos de sua aldeia lamentavam a existência dos feiticeiros desde que Tim conseguia se lembrar. Eles lamentavam por causa dos cavaleiros e dos tolos que envolveram Moza na caça às cavernas de cristal. Mas ela descobriu que estava desenvolvendo um facinho pela magia depois da tempestade de areia, depois dela ter realmente visto pela primeira vez o poder da Andarilha do Vento. Tim se concentrou em seu caminho para o norte, tentando tirar as perguntas de sua mente. Ela só tinha realmente falado com um único feiticeiro em sua vida. Mas, Tim sabia que o príncipe herdeiro não responderia às perguntas dela nunca mais. Ninguém tinha dito a ela quase nada. Parecia que quando a verdadeira Andarilha do Vento tinha retornado da luta no desfiladeiro, o serviço de Tim estava imediatamente suspenso e ninguém mais se importava com o que ela fazia. Tim tinha ansiado isso por semanas, mas agora não tinha mais tanta certeza. Havia um novo desejo por um mundo do qual ela só tinha sido capaz de ter um pequeno vislumbre. Seus olhos voltaram-se para Elecia Sidan. Tim poderia perguntá-la. Elas se encontraram algumas vezes na tenda do príncipe Aldric. Mas Lady Sidan era tão carinhosa quanto uma espinho e tão calorosa quanto a neve recém caída. Mesmo que Tim pudesse ter um surto de coragem, Elecia passava todo o seu tempo cuidando do príncipe em coma. Não havia nenhuma maneira de Tim fazer sequer uma única pergunta. Erion. Baldair estava bêbado. O que era bastante impressionante quando levava-se em consideração o tamanho do homem. Erion conhecia a tolerância do príncipe de ouro tão bem quanto a dele própria, e sabia a mistura certa de bebidas que deixava Baldair exatamente no ponto em que ele queria que o príncipe estivesse. O príncipe era apenas num estado embriagado o suficiente para que desse com a língua nos dentes, mas não o suficiente para impedir sua performance. O príncipe parecia estar precisando de uma boa noite com alguém entre os lençóis e Erion era esperto demais para se meter entre ambos. Não que ele gostasse de deixar seu soberano embriagado. Mas, infelizmente, às vezes era necessário e esse era um dos momentos em questão. Ele culpava a garota que tinha sido a sombra de Jacques por dia a fio. A mesma garota que tinha acabado de transformar Daniel numa cadelinha sorridente. A mesma garota que fez Baldair correr para ela no momento em que botou os pés em Soriciun. Sim, essa garota, a que ele tinha quase certeza de que era a andarilha do vento, e ninguém nem confirmava, nem negava o fato. Era tão irritante. Irmão. Erion deixou a palavra escapar de modo levemente arrastado, dando a impressão de que estava igualmente bêbado. Você não parece você mesmo esta noite. Normalmente, suas chegadas são mais alegres. Diga-me o que está te preocupando. Mas eu estou alegre. Baldair brindou sua caneca com a de Erion, tomando outro gole. Por eu ter voltado e descoberto que você e Jacques ainda não atearam fogo em tudo por aqui. Botar fogo nas coisas é mais o estilo de Jacques. Para o grande lamento de sua própria família, Erion pensou. Ele deveria ter nascido um domador de fogo, para continuar a linhagem Ledan. Verdade. Baldair deu uma risada estrondosa. E ele é bastante selvagem com isso. Você é outro que não pode falar nada sobre ser selvagem. Erion sorriu. Diga-me, quando você vai deixar as outras mulheres de lado e simplesmente tomar Haylin como noiva? Ela não quer isso, e nem eu. É o que você diz, mas vocês dois passam muito tempo juntos. Só porque passamos muito tempo juntos não significa que vamos casar. Baldair passou o braço pelos ombros de Erion. Ele era pesado, mas era um peso familiar. Erion era muito mais próximo do príncipe do que Baldair era de seu irmão mais velho de sangue. Ficar só por ficar também é muito válido. E agora você parece um oriental. Erion balançou a cabeça, divertido. O príncipe estava próximo, relaxado. Era hora de atacar. Falando de orientais. Aquela garota que saiu com Daniel tem olhos orientais. Baldair enrijeceu, e isso confirmou todas as suspeitas de Erion. E daí? É só que é uma mistura estranha no ocidente. Erion fingiu bebericar sua caneca. Muita coisa sobre ela é estranha. Inclusive, a sua reação quando soube dela também foi estranha. Minha reação a mulheres não é estranha. Mas ela não faz o seu tipo. Erion conhecia o tipo de Baldair, curvilínea, com lábios carnudos, forte, alta, geralmente deslumbrante. A jovem que atendia pelo nome de Serien Lerau não era nenhuma dessas coisas. Ela é o tipo de garota com quem você brinca para fazê-la ficar irritadinha quando está entediado. Isso é mais verdadeiro do que você imagina. Baldair riu, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, olhando para além do palacete de base no qual estavam. Erion se perguntou qual memória da mulher ele evocou no príncipe. Ela é mais como alguém da família, suponho. Família? Erion considerou a informação por um longo momento. Uma nova recruta em potencial para a guarda dourada? Ela com certeza está adquirindo habilidade suficiente, Baldair concordou. Mas, não, meu irmão iria me transformar em um churrasquinho se eu fizesse algo que ele pudesse achar sequer minimamente parecido com reivindicar essa garota. Bem, essa era uma informação interessante. Durante todo o tempo em que Erion conhecia o Dick, ele sempre foi um nobre incrivelmente reservado. Realmente, era impressionante o quanto ele conseguia manter as coisas para si mesmo. Erion nunca admitiria isso sobre um Sidan, mas... Considerava o Dick um príncipe exemplar tanto para o Império quanto para a Masha. Seu irmão, Erion mudou de assunto o mais gentilmente possível. O príncipe de cabelos loiros olhou para sua caneca como se ela contivesse todos os segredos do universo. Ele suspirou pesadamente e balançou a cabeça. Não houve mais nenhum bilhete. Tenho certeza que Jacques te contou o que Elessia disse? Erion acenou com a cabeça. Eu também não sei mais do que isso. A família real estava, de fato, em crise. A cabeça de Baldair nunca esteve preparada para suportar o peso da coroa e Erion sabia muito bem que o príncipe mais jovem nem mesmo a queria. Erion suspirou pesadamente. Ele tinha sido muito obstinado em sua procura sobre a verdade acerca de Serien Leral, mas na verdade todo o segredo começava a fazer sentido. Se Aldric não mais ascendesse ao trono, haveria incerteza em massa. O Ocidente não ficaria nem um pouco satisfeito com a ideia, principalmente se perdesse sua conexão direta com o trono devido à morte em batalha do príncipe mais velho. Haveriam muitos questionando a capacidade de Baldair em liderar. E o Norte veria o Império tão frágil quanto provavelmente ficaria se tal realidade viesse a acontecer. Erion precisaria agir cuidadosamente nas próximas semanas. As coisas estavam mudando e sua família dependia dele para manter os Ledans relevantes, seja qual fosse a próxima sucessão a ser mantida. Tão importante quanto, ele precisava cuidar de seu irmão loiro em meio a tudo isso. Erion deu um gole genuíno em sua caneca dessa vez, deixando a cerveja descer por sua língua. Ele vai ficar bem, disse finalmente. Aldric sobreviverá ao desfiladeiro. Há vento zuivando aqui em Soricium por ele. Não há outra opção. Baldair considerou Erion por um longo momento. O príncipe sabia claramente agora das suspeitas dele sobre a mulher. Com uma declaração, Erion transmitiu sua compreensão da situação, o que sabia da garota e sua necessidade de sigilo, assim como as suposições dele sobre o relacionamento entre o príncipe herdeiro e a andarilha do vento. O príncipe de ouro finalmente concordou com a cabeça, apoiando levemente o próprio ombro contra o de Erion, mal-a tocando. Sim, não. Há outra opção. Queridos ouvintes, terminamos aqui mais um conto narrado pelo canal Livros em Som. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilhe. E até a próxima leitura. E aí E aí E aí